Cheguei em mais um leilão no DETRAN Esses daqui são os carros que vão estar no leilão amanhã Aqui em Florianópolis vai ser no dia 23 de novembro E lá para trás tem um monte de carro que vocês podem ver São carros e motos que vão entrar nos próximos leilões Você vê que tem muita coisa que é o par de um DETRAN guarda os carros Os veículos que eles apreendem e deixam aqui Se não vier para os carros, não tirar em 90 dias Já vai para leilão Então, vou mostrar alguns carros para vocês Vai estar no leilão amanhã E aí são os carros mais velhos Mais acabados Quem acompanha meus vídeos aí Consegue ver que Eu trabalho mais com leilão de financeira Os veículos são bem melhores Esse daqui já estão bem Mais judiado Vamos ver se tem pouca coisa Que tu consegue Vai pegar e Vai fazer Vai trabalhar legal A maioria vai ter que pegar e consertar bastante Esse aqui é o motor O motor dele Mas não está... A princípio está... Não está legal Esse carro tem um vazamento ali O bom é isso Acabou os vazamentos Eles não anulavam Estou falando baixo aqui Tem muita gente olhando Aqui está o carro internamente Tem ali um teclado Tem ali um notebook Provavelmente Você vê né O carro está ali né Foi pego na blitz Mas a pessoa Mal conseguiu tirar as coisas De dentro do carro Tem um cartãozinho aqui As chaves Então a pessoa Estou preparado na blitz Estava sem documento Mal conseguiu tirar as coisas De dentro do carro E o carro vai parar aqui no pátio No pátio da Petran Aqui tem mais veículos Mas você vê que está... Só que as coisas vão ser bem barato Mas vai ter que trabalhar Trabalhar a mecânica dele Olha que esse aqui O motor também está... Aparentemente está legal Deixa eu ver aqui É o óleo Está bem, está no nível bom então o carro Não vai ter problema Realmente são carros que estavam rodando Na blitz a gente já veio direto para cá Depósito Esse aqui está fechado Depósito e... Agora É para... A disposição Esse aqui também Tem várias pertenças pessoais Dentro do veículo Chinelo, na bolsa E... Acho que está com vidro Aberto Está travado Você vê o carro Deve ter... Tem bem, bem empoeirado Tem entrada chuva Pneu Bem careca É... É... Essa situação está bem O motor do carro É... 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 Aqui O carro É... É... Do lado E... É... Olha internamente Você vê.. Tá melhorzinho Que os outros carros Eu já olhei Então, é um carro assim a ser considerado, né, quem tá procurando um carro mais barato aí, tem que pensar nesse ramo com carros mais baratos, esse gorrozinho também, esse fogo aqui, deixa eu ver como eu tô dentro, tá bem, tá bem sujo, tem uns vazamentos, mais bons, né, já mostro os vazamentos, então você conhece, você já vê, tá vendo ali, não tem maquiagem nenhuma, né, então, não é apenas o gorro, tranquilo, deixa eu ver aqui, esse aqui tá fechado, tá aberto também, ó, você vê internamente o carro tá bem, né, esse aqui tá menos sujo, né, mas até, tá massa, deixa eu ver que você vê, carro aqui não falso também, mas quem tá acostumado, tem um leilão de detran, vai ter que engarim, engarimpar bastante, ou pegar um carro desse, né, dar uma, fazer uma boa higienização interna dele, né, vai gastar uma graninha, lá na parte mecânica, ele tem que fazer alguma coisa, botar pra vender, por aí vai, bom, continuando aqui, um carro que chamou muita atenção, foi esse Fiesta aqui, né, um dos melhores, menos piores que tem aqui, né, a situação, o motor dele tá bem legal, né, tem uns vazamentos ali, dá pra ver, mas, tá tranquilo, é, internamente, todos são sujos, né, vocês podem ver, que o pessoal não cuidava muito do carro, tem esse Fiesta aqui também, né, o motor dele tem um vazamento bem grande, pra quem conhece de, de Citroën, eu não sei se é normal isso aí, ou não, né, então é bom passar por um mecânico de confiança, pra dar uma olhada, vamos ver internamente dele, internamente também tá bem sujo, vai deixar o vidro aberto aqui, choveu dentro, tem poeira, então, o pessoal vai ter que trabalhar bastante aqui, né, internamente tá bem feio, na situação dele, deixa eu ver esse uninho aqui, esse palho, também, né, deixar os vidros abertos, infelizmente é isso, né, pessoal, aqui não tem nem, é, não consegue nem fechar os vidros, não sei se é por desleixo mesmo, o pessoal que guarda os veículos aqui, ou se tá travado, tá sem a chave, o pessoal não consegue, aí fica situação feia, aqui também, esse Picasso, que é o meu automático, tá bem complicado, aqui dentro dele vai ter que dar uma, é, todos vão ter que dar uma higienização, até que o cheiro dele tá legal, o cheiro dele tá, deixa eu ver o motor dele aqui, é, você vê que o motor desse aqui tem menos vazamento que o outro, o outro parece que é uma bomba, né, deve estar bem complicado o motor do outro, deixa eu ver, ó, carro aqui não falta, esses daqui são os carros que estão no leilão, vamos ver esse Astra, Astra Vectra, vamos ver esse Astra GT, né, esse Astra GT aqui, bem interessante, ó, o motor dele, tem uns vazamentoszinhos, a mangueira ali rachada, né, o legal é isso, você vê o carro como é que ele tá, né, tem um protetor ali, é, rachado também, né, o motor dele tá bem sujo, né, pelo menos você consegue ver o que que ele tem de ruim, aqui, ó, ele é o número do lote dele, vamos ver aqui internamente dele, ó, é, banco de cor, esse daqui pra GT, eu não peguei o edital, né, esqueci o edital, pra, é, quando eu tô filmando, depois eu vou chegar em casa, vou dar uma olhada, né, nos carros que vale a pena pra, deu o edital, amanhã, é, tá faltando ali a parte de cima, né, do, do, do teto, então, quem comprar vai ter que arrumar, né, esses são carros que podem circular, né, carrinhos que tão com o C, que eu tô filmando, são carros que podem circular, aqui, ó, bota a mala dele pro lado, esse vecto aqui, tá, a princípio, é, parece internamente que tá bem judiado, né, então vai ter que cuidar bastante, né, quem pegar vai ter que trabalhar, esse daqui, esse daqui, esse aqui é um Corsinha, um Classic, né, o motor dele tá, tá legal, né, pelo ano, dá seu um ano ali, 2006, por isso, são uns 10 anos, é, o carro também pode circular, lá, né, internamente que tá fechado, tá sem chave, mas é isso aí, galera, de carro aqui não falta, né, esses carros ali que vão entrar nos próximos leilões, o problema do Detran é esse, né, então os carros tão sem chave, vem com empilhadeira, né, ó lá, empilhadeira pegando um carro, daí vai saber, né, como é que os caras pegam, muitas vezes, arrebentam a caixa de câmbio ali, né, o assoalho do veículo, dependendo, então, esse é um dos problemas dos veículos do Detran, né, desse daqui, né, esse pátio, como é que eles cuidam do carro, a opção não leva muito a sério, então tem que olhar bem o veículo, esse Corsinha, esse Corsinha tá fechado, mas ele tá bem interessante, ó, esse Corsinha aqui, tá fechado, mas tá bem interessante, ó, galera, esses são os carros que tão aí no leilão do Detran, né, você vê a diferença é bem grande, né, com os leilões de financiamento, mas também o preço também é bem mais baixo, né, como o risco é maior, que também volta a circular, como o risco é maior, ó, né, vai, vai, os lances tendem a ser mais baixos, ok, pessoal, você vê, eu vou ver, filmar as motos ali, pra eu te fazer um outro vídeo, só com as motos, tem tanto moto pra sucar, a moto aqui não falta, eles são as sucatas, e aqui são as motos que podem voltar a rodar, daí eu vou filmar as motos e vou mostrar pra vocês ali, também, mas esses são os carros, né, ok, pessoal, então, quem curtiu aí, né, Tchau, Tchau, Otos acrílicos, together, ó, do ó,